Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar na boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Nem está vindo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar me dizer Que eu sou o casador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Pra mim deixar feliz Só hoje E aí Tchau